e aí 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 na verdade eu achei que eu queria agora tá bom não então vamos terminar aqui não já entrou cara tu não é desses o inimigo está ganhando a crise em frente com você o inimigo está ganhando cara o enzo tá foda velho ele ele tá ele pega o controle fica mexendo nos botão velho você acredita eu acho que ele vai gostar de videogame mano como que tu nem escutou o que que era cara eu falei que o enzo tá ele pega o controle fica mexendo no analógico no botão tá ligado não estivesse jogando olhando para a tela como se ele tivesse mexendo o artigo se não botar uma cadeira que eu botar o fone nele um pouco a verão da hora você fica tipo é da hora mano você fica eu não achei ninguém cristo e eu mandei três caras fosse perseguir para pegar E aí eu tô vendo ninguém velho está ganhando olha o faz de mim aqui ó me matou a arma dela Ah, filha da puta de sniper, nossa, eu to matando muito viado, muito nada a ver. O inimigo está ganhando. Ah, filha da puta, minha filha da puta, minha filha da puta. Ainda não achei ninguém, mano, que isso, velho. Porra, velho, eu não vou pra ninguém. Nossa, que cagada. Você não sabe o que aconteceu agora, eu fui abaixar porque pegou fogo no tanque. E aí eu matei o cara. Sai da gente, sai da gente. Acaba, estão tudo indo na sala. Ai, eu matei dois minutos. Ah, tava de máscara. Droga, droga. Oi. Vou nascer com chufrutis ali. O nosso lado está ganhando. Agora ele me derrubar. Dormindo sombrio à tarde que é pra noite e tal, né? Caralho, meu Deus do céu. Caralho, meu Deus do céu. Ah, merda. Puta, eu troquei de arma ainda, mano. Não deu. Quando o cara revive lá o nego, ele não vale kill pra você, né? Vale. Vale? Não dá bem. Vale ou não vale? Ah, vale. Conta kill, mas não conta iluminação. É louco, o cara lá é o iron, mano. Ironbado. Fui lá e o... O cara levantou o maluco que eu tinha derrubado. Ah, pô, mano. O nosso lado está ganhando. Amanda comprou um boné pra ele, mano. Direto pra gente fazer uma mala com esse boné. Um... Uno... Como é que é? A mama comprou um boné, peraí. O moleque com a mama, pô, bota até um boné pegado com a peste, pô. Nossa, sacanagem. Eu vou botar uma arma só no pote. Esses moleques de hoje em dia é foda, né, véi? Na moral. Só aprende aqui no pod. Mano, eu tô representando nesse jogo, velho. Acho que daqui a pouco eu tô tentando jogar uma cardinha, já consegui jogar. Não podemos jogar com a sua corrente. Quase lá, continuem assim. Ah, mano. Mano, eu tava atirando o cara lá de trás. Encontrei outro deitado na frente, velho. Ah. Não podemos jogar, nem você. Não podemos jogar. Ah. 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 Ah, mano, meu Deus, é de choque, meu Deus, meu Deus, oh, oh, tô sem bala, fodeu, peraí, peraí, valeu, Cris, foi o melhor, caralho, eu só, sorry, man, que bosta, vai, Cris, me levanta, caralho, velho, tu tem que carregar munição, tem que carregar mochilinha de vida, porra, tu é o Severino, cara, ai, caralho, eu falei, porra, será que é amigo, mano, me travou na porta, era logo inimigo, viado, ai, merda, apertei o botão errado, e me levanta, mãe, ai, merda, caralho, Cris, está esfolando os caras, mano, estou matando bem essa, velho, ah, não, velho, como assim, ah, morri para árvore, tropecei no galho, Cris, o cara está lá na caixa d'água, lá no fundão, velho, se tu for, se tu for, nossa, barro, vamos atrás de que hoje, ah, não, puta, eu vi o cara embaixo, mas não vi em cima, agora os cara lá ficou de vez, ah, mano, ele está vendendo tudo, caralho, tira, tira o celular dele, valeu, ai, gente, tamo junto, falei, Cris, compartilha o vídeo, gostou, deixa o like, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!